TUBU! 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 Salve família do Narguili Club, beleza? Estamos de volta! É, Henrique Redop, pra quem já acompanha os vídeos aí no canal. Quer dizer, já acompanhou, né? A gente vem aí de vários vídeos. Nelson, coloca aí umas edições aí dos vídeos que a gente participou. Narguili que a gente fez aí com o Tererê. Tá passando bem agora. Vocês podem ver que o vaso tá meio cheio de panta, essas coisas meio verdes. Eu coloquei a erva de Tererê. É isso aí. Fumar e tomar enquanto falamos com vocês. Voltou de cabelo rosa. Mano... Vocês pediram, ele voltou de cabelo rosa, velho. Não, eu cumpri. Eu quero que o pessoal deixe seu like. Mano, é um mínimo. Deixa seu like. Se inscreva no canal porque é um mínimo. Cheguei a pintar até o cabelo de rosa, então foi complicado. E olha, tamo aqui numa função top. Chama na segunda câmera, rapaziada. Ó, ó. Ó o editor ficando doido, ó. Qual câmera eu olho? Qual câmera eu olho? Chama, família. Bom, é isso aí. Vamos agora tirar um pouquinho dos mitos, né? E também uns testes aí. Uma... Como é que a gente pode dizer? Um... Umas coisas da internet, né? Como é que a gente pode falar? Desmificar. Desmificar, é. Porque tem muita coisa que o pessoal falava. Pô, se fizer um narguile com leite, a fumaça fica mais densa. Se fizer um narguile com cachaça, tu fica bêbado. É, então e aí? Vamos ver qual que é o verdadeiro ou não? Vamos lá. Vamos lá. Aqui estamos fumando um narguile, é... BR Made, beleza? Vamos usar água nesse momento, certo? Vou mostrar pra vocês como é que tá a fumaça dele. E depois a gente vai testar o segundo... O segundo vaso com leite. Beleza? Vamos lá. Beleza, uma fumaça razoável. Acabamos de acender o narguile. Tá fumando bacana. Bom, narguile original, beleza? Não tem muita coisa aí pra gente falar. Vamos fazer agora o com leite, pra ver se a fumaça fica realmente mais densa. Família, vamos lá. Já vamos preparar o outro narguile ali. Leite. Todo mundo fala... É, não. A fumaça fica mais densa. Acho que um leite só não vai dar, hein? Um leite só não vai dar. Vamos colocar mais leite, que aqui é sem miséria. Vamos lá. Será que realmente a fumaça sai mais densa? Deixa aí nos comentários se você já fez esse teste. Se você não fez, estamos fazendo agora. Beleza? E com a mágica aí da edição, já estamos com o narguile montado com leite, beleza? Vocês não conseguem ver, mas estamos com o narguile praticamente do mesmo padrão, certo? Mesmo tamanho, mesmo fluxo e mesma altura. Pra deixar esse teste o mais aproximado da realidade possível. Bom, vamos lá. Vamos ver se realmente a fumaça vai ficar mais densa com o leite. Olha. Olha. Fumaça tá solta, né rapaziada? Olha. O sabor do leite não aparece. Vamos dar uma experimentada aqui pra ver se você, com uma segunda opinião, consegue tá vendo se realmente tem diferença ou não com o leite, né? O que você acha? Não acho que tem não. Acho que porque esse aqui carbura mais do que o outro, acabou sendo mais fumaça. Acho que o leite não mudou muita coisa não. É, os narguiles são praticamente compatíveis, eles têm a mesma altura. A única coisa é que um tem difusor, o outro não. Tá? O Rocha a gente tá usando o mesmo, queimando a mão aqui pra trocar de um narguile pro outro. Tá? O gosto também não tem. O gosto de leite não tem. É só o gosto da essência mesmo. Não muda. O leite pra água. Bom família, acho que esse mito... Nelson, por favor, coloca aí. Fail. Ué, com certeza esse mito tá quebrado, isso aí. Leite no narguile, além de você desperdiçar, sua mãe vai ficar... Puta com um pá caralho com você. Não adianta colocar leite, sua fumaça não vai ficar mais densa. É melhor você montar um narguile de qualidade, certo? E vamos para o próximo mito. Trazendo agora pra vocês o próximo vaso com vinho, beleza? Vamos ver se realmente vai deixar louco isso daqui ou se eu vou ficar normal. Então qualquer coisa vocês me desculpem, né? Vou começar a alterar aqui. Copa do vinho, copa do vinho. É, assistente mozão aí, tá na assistência top. Ó, vinhão, cantinho do vale, o famoso deixa louco aí nas quermesses, beleza? Muito usado aí pro quentão, certo? Tá aqui, vaso cheio de vinho. Vamos colocar, vamos ver se vai mudar alguma coisa no sabor ou se vai manter a mesma coisa, beleza? E vamos lá. Próximo narguile entrando em câmera, 3, 2, 1. Voltamos agora com o narguile com vinho. Rapaziada, esse aqui eu posso falar pra vocês que com certeza vai deixar louco. Esse aqui com vinho, rapaziada, mulherada também que nos acompanha, né? Vamos deixar esse canal top de novo, família. Vamos bater 100 mil inscritos. Palmeiras Nelson, coloca aí. Nelson tá na edição, muito obrigado. Parceria fechada. Voltamos com o canal trazendo bastante conteúdo pra vocês. Deixa bastante comentário pra gente aí com dicas e o que vocês querem assistir. Vai voltar com tudo, hein? Vai voltar com tudo. Bom, falando agora com o narguile com vinho. Família. Esse aqui deixa louco, ó Deus. Até lágrimas nos olhos. Meu Deus do céu. Esse aqui é perigoso fumar, viu? Esse aqui se você levar no rolet, encher o vaso com vinho, não tiver água vapor, eu vou te falar. 15, 20 minutinhos fumando, você já vai tá operado, com certeza. Vamos experimentar, amor. Nossa, o gosto sai completamente. É vinho, vinho puro. Ele perde um pouco até o sabor da essência, trazendo pra gente só o vinho mesmo. Dá pra sentir mesmo um pouquinho do álcool, assim, sabe? Na garganta, assim, pegando um pouquinho no final. Pega. Também tem gente que coloca vodka, né? Vodka, com certeza. A gente coloca vodka. Se tiver comentário... Se tiver comentário, a gente volta traz um só com vodka. A gente vai fumar uma hora de vodka aqui pra ver se a gente fica louco. E vamos bebendo junto. Vamos bebendo junto. Bebendo e fumar. Bebendo e fumar pra gente ver se vai realmente deixar louco. Bom, Nelson, pode colocar aí. Esse aí. Com certeza pode colocar que é verdade. O narguile com vinho, ele dá diferença. Provavelmente o teor alcoólico dele deve influenciar a pessoa que estiver ali fumando constantemente. Então, se você fumar com vinho, é verdade. Vai diferenciar o sabor da essência e provavelmente você vai ficar alterado. Bem louco. Bem louco. Bom, vamos para o próximo. 3, 2, 1... Nossa, esse aqui, pelo amor de Deus. Eu sei. Nossa, ficou bom, né? Eu gostei. Esse aí deixa montadinho. Família, bom, quem sabe faz ao vivo, certo? Esse aqui a gente vai encher somente com gelo. É. Qual que é a função do líquido, da água, da cachaça, do que você colocar aqui dentro? É condensar a fumaça? É sair mais fumaça? A fumaça vem de onde realmente? Será que só com gelo o narguile vai soltar a fumaça? Vai queimar? Bom, vamos testar agora para vocês. Vamos deixar repleto aqui de gelo. Aí, pessoal, colocamos o vaso completamente cheio de gelo, tá? Não tem água. Dá para falar, pô, aquela água com gelo comum? Não, é somente gelo, beleza? Tá aí, somente com gelo. Vamos ver como é que vai ficar esse narguês. Rapaziada! Como é que funciona esse narguês? Se eu falar para vocês, esse narguês está saindo mais fumaça do que com líquido. Vocês acreditam? Rapaziada! Rapaziada! Sem água, ele funciona muito, muito bem. Eu não sei se é o calor que vem pela Downsting, entra em contato com o gelo ali, condense, faz essa fumaça, não precisa da água, não sei explicar para vocês. Eu acreditava que não ia funcionar. Eu acreditava que não ia funcionar. Não é mesmo? Eu acreditava que não ia sair nada. Acreditava que não ia sair nada, porque não tem água. E o narguilho funciona perfeitamente. Ficou maravilhoso. E para assoprar? Oxe, pode assoprar. Esse, com certeza... Não subiu a água. Não subiu a água? Mas não funcionou o respiro. É então. Só para ele. Aí, tá bom. É porque o respiro travou. Não foi nem porque não tem água. Será? É. Tá bom, né? Ficou normal. É um narguilho normal. É normal. Cara, é um narguilho completamente normal. Se você puder fazer essa experiência na sua casa, por favor, faça que vocês vão ver que não tem montagem. É um vaso completamente com gelo e mais nada. Gelo e ar. Certo? Então, Nelson, por favor, pode colocar mais um aí. Verdadeiro. Verdadeiro. Certo? Mais um que funcionou. Bom, então é isso aí, família. Muito obrigado a todos que assistiram. Estamos voltando para o canal. Precisamos de dicas, melhorias, filmagem, gravação, áudio. O que vocês puderem ajudar a gente. Vamos voltar com o canal aí, com tudo, beleza? Rumo a 100 mil inscritos. Parceria forte aí. Nelson, tamo junto. Narguilha e Club. Voltamos com tudo. Beleza? Um grande abraço. Segue a gente nas redes sociais. Se inscreva. Ative o sininho. Deixe seu like. E claro, compartilhe. Valeu, valeu.